Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Amarildo Silva e já estou chegando com o Tamo em Casa, aqui pelo Futebol do Norte. O canal já está liberado para o teu comentário. Hoje o nosso convidado, pelas equipes que ele passou, ele marcou história. Eu vou aqui colocar logo ele na sequência, para que a gente possa bater um papo bem bacana. Eu estou falando do Jair, Jair que nasceu aqui no bairro de Educandos, na Vista Alegre. Eu achava que era ali próximo à Americana, a fábrica que fica ao lado da ponte Antônio Plástico, que liga até o centro da cidade. Mas o Jair disse, não Amarildo, nasci na Vista Alegre. Tudo bem, Jair? Boa noite, obrigado por atender o Futebol do Norte. Estamos em casa, meu irmão. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meus queridos ouvintes. Boa noite, torcida amazonense. Não posso falar só a torcida do Galo, que é a minha querida torcida do Galo, mas a torcida amazonense em si, até porque eu disputei diversos campeonatos de seleções amazonenses também. Então, a gente tem a grata satisfação de participar desse programa tão querido e falar das coisas que a gente mais gosta, de fazer, que é joga-bola, é falar de futebol, discutir ali acolá com os amigos. E é um prazer exato participar desse programa com você. Legal. Eu quero aproveitar e fazer um registro. Hoje o Alexandre Almeida não vai poder participar por questões particulares. E o Olavo Dantas, meu amigo Olavo Dantas, também meu amigo Olavo Dantas, também não vai poder participar. Infelizmente, ele perdeu o irmão hoje por conta do meu falecer, por conta do Covid. Então, muita força pro meu amigo Olavo. E também pro Alexandre, que tá com o cunhado internado, tá bom? Mas a gente, como havia prometido e agendado com o Jair, nós vamos fazer o programa. Olha, tem gente pintando por aqui. O Enadson Pinto, São Luís do Maranhão, tá cumprimentando a gente. Valeu, Enadson. Obrigado. O Maicon Silva de Araújo também pintou por aqui. E você, claro, pode interagir, participar, fazer a tua pergunta pro Jair. Jair, tu nasceu no Educandos. O Educandos, nessa época aí que você surgia como garoto, era muito forte, tradicional, no futsal. Tinha o Paroquial, tinha o Santos, do Guimarães, do Luizinho, tinha mais... Botafoguinho. Botafoguinho. E você... Tu lembra do Jonas, rapaz? Jonas Uchoa? Jonas Uchoa, um grande amigo. Ele foi, inclusive o Jonas, ele foi acompanhando a delegação pra Fortaleza Nossa, com o Santos, representando o Santos, foi acompanhando a delegação na época, né, como um dos dirigentes. E, graças a Deus, nós fomos campeão norte-nordeste, lá dentro do Paulo Sarazate, com o Santos, aquela equipe famosa do Santos na década de 80. Em 79, se eu não me engano, em 78, se não me falha a memória, nós fomos campeão norte-nordeste, como representante o Santos. Quando eu era a ala direita no futsal, né? Eu tô com 59. Dentro dos 60 já para o meio. Ô, Jair, tu começasse no futsal, foi? Futsal, futebol de salão. Na verdade, aquele campeonato da igreja do Educandos, né, que tinha, né, do final do quadro e pinto, né, ele organizava dentro da... A gente tinha os programas sociais que a gente participava, o Plimec, que era o plano de integração do menor da comunidade. Então, a gente se integrava tudo ali e participava dos diversos campeonatos que tinha e diversas modalidades. Não era só o futsal, eram todas as modalidades. Tinha o vôlei, tinha o próprio basquete, naquela quadra do Educandos. Não era a quadra nova do Estelita. Depois mudou para o Estelita Tapajós, mas era a quadra do Padre Pinto, né, a quadra da igreja chamada, né? A quadra da igreja. E deixa eu fazer uma correção. Eu chamei futsal, mas nessa época que o Jair jogou, era futebol de salão. Ele chamava, era futebol de salão. Escala o time aí dessa época. A propósito, o Jonas mandou um abraço para ti, viu? Olha, não vou poder participar, mas manda um abraço para o Jair. Fico muito feliz que você lembrou dele para que pudesse bater um papo com ele. Que bom. O Jonas é uma figura importante na minha vida, na vida do futebol de salão daquela época, né? O futebol amazonense em si. O Jonas, ele era um dirigente, era um dono de uma indústria, não sei se continua com ela, alimentícia, e que patrocinava boa parte dos atletas, né? Boa parte da equipe do Santos. O que realmente é levar a saudação, nessa saudação, que ele não faleceu. O seu Guimarães, presidente do Santos na época, né? Então a gente tinha um grande carisma com o time, gostava demais. A sua família toda envolvida com isso, né? Então, foi uma época áurea do futebol de salão no Amazonas, né? Nós tivemos, eu acho que eu fui épta campeão de futebol de salão, épta campeão amazonense, né? E tinha as grandes rivalidades com o Rio Negro, com o Olímpico. Nossa, era uma, era um negócio, uma febre futsal, né? Infelizmente, não éramos remunerados, não tinham mais oportunidades de, os empregos eram na área do Distrito Industrial, né? Era onde acolheu grande parte desses atletas que se sobressairam posteriormente em suas equipes, né? No Distrito, alguns. Eu tive a felicidade de, em 80, eu acredito que foi o Paulo Feitosa que me levou do futsal pra, para o Rio Negro, né? Na minha passagem do futebol de salão pro futebol do campo, né? Pra virar um profissional de futebol. Eu tive a felicidade que muitos não tiveram que jogar comigo, tiveram oportunidade. O time que eu escalou era o finado Mauro, né? Que era chamado o apelido de Piranha, né? Mas era o Mauro. Era, assim, era Cavalcante e o Tomar, né? Que é o Oropatita, né? O apelido dele era o Oropatita. Tava o cantinho de Tomar, os goleiros, né? Tinha outros goleiros da época, entendeu? Me falha a memória, mas me perdoe se eu esqueci de citar, porque são muitos grandes goleiros que nós tivemos, né? E tinha eu na ala direita, o Roque, o Klinge, o Mauro, que é o Piranha, o Gonzaga, o Paulinho, né? O pessoal da Colônia, toda a Colônia vira machado, toda envolvida com o futebol de sal naquela época, né? Então tinha as grandes rivalidades, né? O pessoal da Colônia com a do Cândido, com as adjacências todas e os bairros mais longe, mais longe da do Cândido, no caso da Matinha. Então tinha uma família lá muito de grandes jogadores, do Berdy, Weber, aquela turma toda, né? Então, poxa, eu tive a felicidade de jogar com esses jogadores, de participar com eles, de grandes disputas, né? E era numa época, era numa época que o futebol de salão era pesado, não era qualquer um que jogava, não. A bola do futebol de salão, não era essa aqui, a bola de futebol de salão, ela só perdia num peso com a medicine ball, entendeu? Com a medicine ball. Acho que aquela bola pesava uns 4 quilos, de 3, por aí, não tô lembrando bem, mas essa bola que tô jogando hoje, o pessoal desse chutão grande, até a de campo também, multiplicou muito. Nossa, se a gente pega essa bola naquela época, a gente tinha os maiores chutes mais potentes que existiam, entendeu? Aquela bola de futebol de salão, quando eu pegava nas costas de um, meu irmão, era uma dor terrível. Jair, fala, tu mencionasse da tua transição, da tua passagem do futebol de salão pro campo, como foi que isso aconteceu? Tu foi direto pro Rio Negro? Eu disputava, paralelo, o futebol de salão, os campeonatos amadores, e jogava pelo Santos também. Jogava contra Náutico, jogava contra Sheik, jogava contra aquele, e você sabe muito bem, aquelas equipes que eu não lembro muito bem, mas a gente participava. Comercial, comercial, isso é verdade. Então, eu, quando fizeram a seleção amazonense de futebol, que tinha um campeonato brasileiro de seleções, então nós fomos recrutados daqueles times pra compor a seleção amazonense, que tinha jogadores do nacional, os juvenis, na época, né? O pessoal que tava fazendo a transição do juvenil pro profissional, né? Que já tinha quase, o quê? De 16, 17 anos, e quando eu me transferi pra virar um profissional, antes eu já disputei pela seleção do Amazonas os campeonatos brasileiros de futebol, de campo, né? Das seleções, campeonatos de seleções. A gente ia jogar contra Pará, jogar contra Rio de Janeiro, entendeu? A base do time do Rio de Janeiro era do time do Flamengo. Tinha a Mousa, ele tinha aquela turma toda, e eu tinha também bons jogadores aqui, na verdade, excelentes jogadores. Nem todo mundo, como eu falei, teve as oportunidades de virarem profissionais, jogarem em times profissionais, mas foram procurar trabalhar pra suster suas famílias, porque a gente jogava muito por amor à camisa na época. Olha, o Ricardo China, torcedor do Rio Negro, o Ricardo já tá pintando por aqui, tá cumprimentando a gente, a gente cumprimentando também o Jair. Jair, tu teve alguma dificuldade de adaptação do futebol de salão pro campo, ou isso te ajudou? Olha, eu tive demais. Tive tanta dificuldade que a primeira partida que eu fui encarar pelo Rio Negro, que eu jogava pelo Rio Negro, que eu lembro, se alguém puder me recordar também, que eu tenho uma vaga lembrança, fomos desfrutar um brasileiro, fomos desfrutar um campeonato brasileiro, logo de cara, pegar um campeonato brasileiro, se não me engano, em janeiro de 80, ou fevereiro, alguma coisa assim, no início do campeonato brasileiro, e a gente pegou uma goleada, aí eu peguei um baile de um jogador que é uma história em tanto, né? Mas era um dos melhores jogadores do país, de nome Lu Persínio e do Pai Sandu, né? Então, assim, e não foi só eu não, o Nelinho também pegou, o Nelinho do Cruzeiro também pegou esse país também, mas isso é outra história. Mas, assim, a diferença do salão pro campo, as dimensões, apesar dos treinamentos, mas tinha aquela... a gente jogou tantos anos numa área restrita, diminuta em relação ao futebol de campo, que eu tive realmente um pouco de dificuldade de adaptação, tanto é que eu fui me adaptar depois de uns três, quatro meses, depois que acabou o brasileiro, eu pensei até em abandonar o futebol, porque eu sofri muito com isso, o que me salvou, o que me salvou é que eu não sofri tanto por ter um bom preparo físico, eu tinha um bom preparo físico, graças a Deus eu sempre prezei pelo preparo físico, a gente não tinha vício, eu nunca fumei, né? E não bebia. A gente que jogava ali, a gente que era refrigerante ali, esporadicamente, alguns amigos em um futebol de salão, tomavam uma cervejinha, mas discretamente. Mas a gente tinha essa educação, que era atleta e que tinha que preservar a integridade física pra poder ser um vencedor. A gente queria vencer. A princípio era uma brincadeira, mas depois que eu fiquei profissional, eu tinha que saber da minha responsabilidade, inclusive familiar, entendeu? Então é essa situação. Peguei o baile realmente, pegamos de 5 a 0, teve outros jogos aí, mas aí eu fui me adaptando e me adaptando e me tornei no mesmo ano, em 80, o lateral do ano, entendeu? Então quer dizer, eu tive uma superação boa graças aos meus cuidados físicos também. Elson Senna, filho, meu amigo, Elson Senna, tá no Rio de Janeiro. Obrigado, Elson, pela tua participação. Deixa eu aproveitar essa pergunta aqui do Elvis Costa Corrêa, e aí eu compartilho com o Jair. O Jair pode, dentro da possibilidade de fazer uma comparação, não sei se é possível, ele diz assim, Amarildo, será que aqui no Norte tem algum clube que possa meter medo do Remo? O Remo é o único representante da região, que tá na Série B do Brasileiro, conseguiu acesso. E agora, no Domingo de Páscoa, Páscoa deu uma sapecada danada em cima do Paissandu, dentro da Curuzu, viu, Jair? Foi 4 a 2, fora o bairro. Eu acompanhei. Eu acompanhei. Olha, pelo que eu vi... Foi uma carimbada danada. É, pelo que eu vi, assim, o último jogo do Manaus, que perdeu de 4 a 1, tá? Agora, atualmente, vamos falar do atualmente, que eu tô um pouco afastado, eu tô um pouco afastado do futebol, até por força de algumas situações diversas. Depois a gente conversa sobre isso, mas pelo que o futebol, que eu vi o Manaus jogar, eu acredito que ele arranca o empate com o Remo, não perde o Remo, não, do jeito que eu vi ele jogar contra o Bahia. Ele teve grandes oportunidades, entendeu? Pegou uns gols ali, realmente o Bahia é um time mais destrozado, time que investiu muito, investiu muito pra tá na Série A, né? Então, pelo que eu vi, a minha opinião, tá? Eu vi o Manaus é um time que poderia ainda confrontar o Clube do Remo. Mas o Clube do Remo também investiu muito, mas é aquele tipo de situação. O clube, quando investe, ele não investe só dentro do futebol. Se você ver hoje, o estádio do Remo é um dos melhores aqui do norte do país. O estádio foi o reformado do Baenão e com a ajuda do torcedor, tá entendendo? Então, o torcedor teve participação ativa na reforma do estádio do Remo e da estrutura toda. Como eu falei, não é só dentro do campo, é fora do campo também, tá? A participação do torcedor, a exigência, a cobrança, né? E a atuação dos dirigentes em prol de um, assim, objetivo só. Essa é a minha visão. Na época que tu fosse para o Clube do Remo, eu vou fazer uma pergunta óbvia. Como foi e como era a cobrança do torcedor e o apoio do torcedor? Olha, eu passei por uma fase difícil na renovação de contrato com o Rio Negro e tive que abandonar o futebol. Fui trabalhar no distrito, porque eu já tinha família, né? E a família precisava do meu suporte, né? E eu não podia jogar só com coração, né? Eu tinha que jogar, ganhar o meu dinheiro, não era tanto, né? Eu sempre fui, assim, contra umas situações de que o jogador vem de fora, ganha casa, comida, roupa lavada e os daqui, os dirigentes acham que tem que fazer para uma camisa, não valorizam, entendeu? Foi aí que houve uma demanda muito grande da saída de grandes profissionais que na época disputaram comigo, grandes amigos meus que jogavam comigo e foram debandar para o distrito. O distrito ofereceu emprego, entendeu? E ofereceu as condições de praticar o esporte dentro daquele campeonato industriado, entendeu? E eu me tornei um profissional de futebol, voltado exatamente para o futebol. Então tem essas diferenças que até hoje perduram no futebol, tá entendendo? Se você não valorizar a prata de casa, não garimpar, não garimpar, não for à procura aqui nesses bairros, nesses cantos do interior, à procura de atletas, colocar olheiros para atletas, o Remo faz isso. O Remo faz isso. Uma boa parte dos jogadores do clube do Remo são jogadores locais. Pois isso que ele tem, eu digo boa parte, pode não ser os que estão dentro jogando, mas tem os que estão fora do campo dando suporte. Geralmente o time para fazer sucesso, você sabe disso, ele tem que ter umas duas equipes. Saiu um, entra outro, tem que dar conta do recado e manter o nível. Essas situações assim. Então é lamentável que a gente se dá o porra, né? Tu acha que... Aí tu sai do Rio Negro, tu não conseguiu renovar o Rio Negro? Aí como eu... Desculpa, eu até perdi o foco um pouco. Aí eu saí do Rio Negro, não renovou o contrato. Me deram uma oportunidade de trabalho. Como eu fazia mecânica na escola técnica, que hoje é o IFAM, né? Já foi Cefete, agora é o IFAM. Eu fazia mecânica na escola técnica e eu consegui, através de um dirigente de indicação de amigos, na Dismac, famosa empresa de calculadoras, né? A oportunidade de trabalhar lá na área de mecânica de manutenção e jogar pelo time da Dismac no Industriário, que tinha como técnico o Antônio Piola, né? Aí que me deixou manter o nível físico. Foi o que me fez manter o nível físico. Não era só o trabalho, era depois do trabalho, duas vezes na semana tinha treinamento, justamente tinha jogos, né? E era muito motivador aquilo. Então, eu trabalhando ali três meses, depois eu fiquei sabendo que César Moraes estava à minha procura, que ele foi meu treinador no Rio Negro, né? E estava me indicando para ser o lateral que eu estava precisando lá em Belém, viu? Então, depois de muita negociada, que eu deixei um dirigente da Dismac, que foi o diretor, que me arrumou trabalho, deixei ele à frente e ele conversou com o cara e disse, olha, eu vou lhe dar dez dias com você em Belém. É interessante a história. Eu lhe dar dez dias, eu tinha três meses de trabalho, como é que a empresa vai? Da dez dias, você vai lá, verifica realmente a situação, como se fosse um teste, né? Se você aprovar, ficar lá, gostar de lá, você vem aqui e rescinde e volta. Tanto é que ele pediu três passagens, tá entendendo? Já confiando em que eu ia voltar para lá, que eu ia ficar. Ele pediu a ida e a volta para eu te rescindir o contrato aqui. Quando eu cheguei em Belém, eu tinha um mais velho, eu tinha quatro jogadores. Eu já tinha o Fernandinho lá, que me apoiou, né? O Fernandinho do Nacional já estava lá, né? Aí eu tinha o mais velho, o Fernandinho, o Dadinho, o Bracalho e eu. Acho que a gente estava na faixa de 24 anos e o Bracalho era o mais velho, com 26 anos por aí, o Dadinho por aí, né? Eu e o Fernandinho na mesma faixa de idade, da faixa etária. Então, aí faleceu o presidente, o ex-presidente Tancrilo Neves, fizeram um torneio em Nova República, né? Lá, no qual a gente pegou o Pai Sandu com Chico Espina, Mesquita e companhia, que eles tinham dentro do Baenão, lá lotado, na minha estreia, e metemos três a um no Pai Sandu. E aí o cara disse mesmo, não sai mais daqui não, vai lá em Manaus, decide o teu contrato e volta. Vê quanto é que tu quer para ficar aqui. Aí eu comecei a estabilizar o lado financeiro, né? E depois de voltar do lado familiar e tudo mais, fazia minha mudança e minha transferência para Belém. Ô Jair, tu lembra do teu salário no Rio Negro? Da desmaque? Eu não lembro, eu lembro assim. Porque tu foi ganhando o Remo? No Remo, olha. No Remo eu fui ganhando mais ou menos dez vezes o que eu ganhava na desmaque. Dez vezes, não lembro do salário. Porque era uma outra moeda, né? Era uma outra moeda de troca, eu não estou lembrado. Não era real, era outra moeda. Aí, assim, mas eu lembro muito bem que no Rio Negro, graças a Deus, eu tive a felicidade de pagar uns dias. Era pouco, mas pagava uns dias direitinho, né? O Rio Negro sempre foi um clube batalhador. Eu ganhava por três lugares, porque meu salário eu tinha que receber pelo Galo da Sorte, lembra do Galo da Sorte, que era do carnê, né? Você lembra, lembra. Aí eu tinha que receber por um dirigente, né? E pelo próprio Rio Negro. Eu tinha três partes do salário meu, eu tinha que receber meu salário. Foi, atrasava um, pagava outro, atrasava outro. Assim, o futebol naquela época, você sabe como é que era. O futebol também é dificilário. Até porque na década de 80, não tivemos o patrocínio que nós tivemos em 82, né? De 80, a gente começou ali, estava brigando, tinha uma maori, dava maior força pra gente. A gente realmente chegou muito por gostar, por amor à camisa. Aquela torcida do Galo ali inflamava tanto a gente que a gente ficava ali com os negros a flor da pele, entendeu? Nós voltamos pro assunto Rio Negro. Eu queria que tu falasse do que representou nessa época de Rio Negro, Ariovaldo Malizzi, o professor Ariovaldo Malizzi. Falei com ele hoje, infelizmente ele não pôde participar conosco, Também teve um compromisso já agendado. Mas o que tu lembras, o que tu pode, qual a impressão que tu tem da época que ele era o preparador físico do Galo? Olha, o Ariovaldo Malizzi, quando chegou pro Rio Negro, A gente estava formando aquele time máximo, aquela equipe de 82, né? Em 82 nós fomos campeões. Então a gente estava em formação e ele chegou juntamente com o Gradinho. Eu acho que chegou uma equipe técnica, né? A gente tinha um suporte técnico, tinha um pessoal da universidade, Eu lembro do Paulo Antony, né? Também o professor Paulo Antony. Aí tinha também o professor Fanali, que era da universidade, né? Tinha uma equipe técnica comandada tudo pelo DC, com o doutor Balta Caldas, aquela turma toda. Mas vamos falar lá de dentro do campo, né? Tinha o Ariovaldo Malizzi inovando na preparação física dos atletas. Inovando, porque a gente tinha uma preparação física que a gente, quando entrava no campo, A gente já entrava com 10% do preparo físico utilizado no aquecimento. Então, com a chegada do Malizzi, ele procurou fazer com que a gente entrasse 100% do preparo físico. Porque a gente não se desgastava correndo do pique pra lá e pra cá, não. A gente alongava, fazia o aquecimento à base de alongamento, que era muito importante pra gente. Então, quer dizer, a gente não tinha muito risco de contusão, Porque a musculatura toda alongada e aquecida, claro, com alongamentos, né? Que o esforço físico também é grande, né? Pra você alongar a nossa musculatura pra fazer os alongamentos necessários, Preparando tua musculatura pra o jogo. Então, essa pra mim foi um dos maiores ensinamentos que ficaram, Além do que ser um cara carismático, um cara porreiro. Malizzi é sem comentário, Malizzi. Gente fina da melhor qualidade, toda a equipe, técnica e tudo, entendeu? Aí tinha o Marial, o final do Marial, né? Que sinto muita falta dele ainda, como preparador físico de goleiros, né? Também. Então, quer dizer, a gente tinha um know-how muito forte nesse sentido, sabe? Olha, eu tenho um livro aqui na minha mão. Primeiro eu vou ler, depois eu vou mostrar o livro, tá? Jair leva Rio Negro a liderar a Taça Amazonas, 12 de junho de 81. Um gol de Jair aos 28 minutos do segundo tempo levou o time do Rio Negro A liderança isolada da Taça Amazonas com 6 pontos ganhos Ao derrotar ontem à noite, dia 11 daquele ano, A equipe do Liber Morro por 1 a 0. Foi difícil a vitória do Rio Negro e o time estava atuando intranquilo, Preocupando-se com o tempo, pois o empate não servia ao time alvinegro. O Liber Morro apresenta um futebol de muita disposição e atuando na retranca, tentando segurar pelo menos o empate. E o negro jogou com Iane, Jair Marcos, Cabralzinho e Luiz Alberto. Ah, Denísio, Tião e Roberto Gato, depois Marinaldo. Raulino, Gilmar e Fernandinho, depois Marivaldo. Sérgio Sena, Patrício e Evandro Ronaldson, Marcão e Garrido. O livro é o Sete Décadas de Barriga Preta, de autoria dessa lenda. Saudoso Manuel Bastos Lira, 1977. Lembra desse livro, desse jogo, Jair? Está na história do galo, viu? Olha, pois é, né? Eu me emocionei. Eu fico muito... Você sabe que a gente, quando recorda, a gente se emociona, né? Eu estou muito feliz pela recordação, muito emocionado mesmo. E ter levado, naquela época, o galo, né? A uma vitória tão importante, né? E a gente pensa assim, não, era o Libermovo. O Libermovo veio com força total, quando ele entrou no campeonato da Amazonense naquela época, né? É como se fosse hoje, vamos dizer assim, hoje, a atuação do Manaus. Hoje, o Manaus com força total, aí, mostrando pra que que veio, disputando título, disputando mesmo cada vaga ofertada, vamos dizer assim. Então, eu fico muito emocionado quando eu ouço essas palavras de gratidão, né? Porque é uma gratidão. O fato de ele ter me citado aí é porque existe o reconhecimento, né? Então, eu fico emocionado. Eu não tenho nem o que dizer em relação a isso, porque é muita felicidade, né? Eu tô muito emocionado, muito. O Jair, ele trabalhou na Secretaria Municipal de Educação. Eu tive... Eu trabalhei nesse período, acho que foi início de... Fim da década de 90. A gente tinha muito pouco contato, né? Eu ouvia falar do Jair como jogador profissional que foi. Jair, por que que tu não continuasse trabalhando no futebol? Tu recebeu esse convite? Ou não recebeu? Tu acha que o futebol poderia ter lembrado não só de você, futebol amazonense, como de outros daquela época pra somar no desenvolvimento do futebol? Tem algo que tu acha que faltou depois que tu parou? Um reconhecimento fora esse registro no livro do Manuel Barços Lira? Olha, eu sinto muito a falta da absuação do governo. Eu acho o seguinte, a minha opinião particular, que a gente, nós, três jogadores, a gente deveria ter uma oportunidade de o governo oferecesse isso, o governo oferecesse essas vagas de trabalho pra nós profissionais de futebol, que fosse na área do esporte, ou que fosse numa área de preparação de categoria básica, nas escolas, como tinha antigamente os campeonatos escolares, que o pessoal fazia os campeonatos interescolar, os jogos estudantis, se existe ninguém sabe, tá entendendo por quê? Porque, assim, a gente sentiu muito a falta desse apoio. O jogador de futebol, quando ele acaba o futebol, acabou tudo. E, geralmente, eu fui trabalhar, prestar serviços, porque eu estudei, depois que eu larguei o futebol, praticamente por problema de saúde, eu voltei a estudar, voltei a estudar, me graduei em logística empresarial, me graduei em gestão da qualidade, me pós-graduei em logística e comércio exterior, mas, assim, a minha atuação nessa área foi mínima, porque as oportunidades que o governo dá para um ex-atleta de futebol não existe. Não existe. Se existe algum programa de governo que apoie esses ex-atletas, está por vir, porque não existe aqui a oportunidade. E outra coisa, jogador de futebol, nem todo mundo teve a oportunidade que eu tive, que eu procurei de estudar. Entendeu? Se você vai verificar, o jogador de futebol aqui do Amazonas não tem nem o segundo grau completo. Vá procurar onde é que está a qualidade desses jogadores no sentido de estudo. Entendeu? É a convivência, é aquele de ter... Também tem um detalhe, tá? Treino, jogo, concentração e viagem. Treino, jogo, concentração e viagem. Qual o tempo que você vai ter para estudar? Agora está tendo a oportunidade online de você estudar. Entendeu? Mas não tinha na época. Não existia. Então, eu peço aos dirigentes, aproveito a oportunidade, para que deem a oportunidade, não só para mim, mas para outros atletas que estão almejando um lugar de trabalho. Façam um cadastro, abram um cadastro, para os atletas se cadastrarem, para eles mostrarem suas aptidões, o que eles podem fazer e onde podem ser encaixados nos programas de governo. É só o que eu peço. Entendeu? Para todos os atletas. Eu ainda tive a oportunidade de ser um profissional. E aqueles... Eu tenho os amigos meus, Bribut, Antenor, um monte de gente, muitos jogadores que não tiveram a oportunidade que eu tive. Está entendendo? Então, essas pessoas, não só... Eu cito alguns nomes assim, porque são inipessoas. Eu estou atingindo aqui mais ou menos o quê? Uma gama de jogadores que não têm oportunidade. O governo do estado, a prefeitura, não cria programas para dar oportunidade para esses ex-atletas mostrarem o que são capazes de fazer para ajudar no desenvolvimento na educação das crianças, ou do próprio adulto mesmo, mas orientações. Entendeu? Olha, o Jefferson, Jefferson Oliveira, o Jefferson foi treinador de goleiro, se eu não me engano. Ele estava na comissão técnica em 1987 do Galo. Ele está mandando um abraço para ti e está te convidando para aparecer lá na sede do Galo da Praça da Saudade. Ele está como presidente do Atlético Rio Negro Clube e o doutor Gerson Oliveira, irmão dele, a estar como vice-presidente, o Jair. Certo. Poxa, eu agradeço o convite. Com certeza, o louco amanhã é um prazer. Se tiver uma oportunidade, esse problema da pandemia está impedindo a gente de se aglomerar, se reunir, mas assim que tiver uma oportunidade, eu faço questão de visitar a nossa sede do Galo. Quero ver meus troféus que eu ganhei. Os meus troféus. Mas eu faço parte, então eu gostaria muito de rever esses troféus. Ô Jair, a garotada, logo quando tu fosse parando, claro, você vai... É bom a gente se frisar que o Jair teve uma carreira curta no futebol. Né, Jair? Tu paraste o quê? 31, 32 anos? Mais ou menos. Eu queria que tu falasse do Malheiros, doutor Malheiros, que trabalhou no Nacional, e a respeito do que impediu que tu prosseguisse na tua carreira, que não foi exclusivo somente de ti, né? Outros grandes jogadores também ou tiveram a carreira interrompida ou após encerrarem a carreira, passaram a sofrer com as consequências da época da carga de exercícios nos anos 70, nos anos 80, até mesmo na década de 90, Jair. Olha, doutor Malheiros foi uma das figuras mais importantes e é, continua sendo, eu não sei se ele está participando, do esporte amazonense. Essa pessoa, esse cara maravilhoso, ele merece ser homenageado de todas as formas como um maior prestador de serviço médico no esporte no estado do Amazonas. Entendeu? E no Brasil também, porque a gente participou dos brasileiros e eu lembro muito bem que quando eu não tinha médico nos outros clubes, lá no Maranhão, lá em outra parede, ele atendeu os atletas do time adversário. Entendeu? Para você ter uma noção da importância desse profissional. profissional. Então, ele, doutor Edmilson Vilar, que teve uma, que levou, que foi numa morte, assim, foi um assalto, coisa parecida, não vale nem a pena recordar, mas eles foram os grandes prestadores de serviço na área médica do esporte amazonense. e eu não vejo manifestação nenhuma em relação a pegar e homenagear esse profissional. Mas ele foi de grande importância na minha vida, conversava muito comigo, trocava muito ideia e eu fui adquirir, assim, esse problema, foi adquirir porque foi o acúmulo, né? Não vou dizer, não foi aqui no Amazonas, foi lá no Pará, eu, em 87 para 88, não, 88, 88 eu comecei a sentir realmente uma dificuldade na minha reação, né? Quando eu estava disputando as bolas, né? Então, terminava o jogo muito cansado, eu sentia muitas dores na perna e não sabia o que que era, né? Aquela empolgação toda, né? Eu, nessas alturas, já tinha sido campeão paraense, já tinha sido pela tuna, pelo remo, tudo isso mais. Então, assim, eu tive um problema de nome artrose, que deu dos dois lados do quadril, na cabeça do feno, artrose bilateral do quadril. Esse problema de artrose é um problema muito comum e os médicos, com certeza, falam isso, falaram para mim, nos atletas profissionais, nos atletas, não só do futebol, mas em outros atletas de outras modalidades, porque eles atingem, devido ao, pelo menos, esses motivos que me falaram, né? Você teve artrose, por quê? Excesso de trabalho que você pegou, o excesso de trabalho, lembra que a gente fazia aquelas corridas de longa distância, com aqueles calçados, que era a base de conga, eram, eles tinham tênis, mas não tinham os amortecimentos, não tinha o amor, que tem hoje, não tinha a qualidade de amortecimento na passada, na batida no chão que tem hoje. Tanto é, se você observar, todo jogador de futebol de salão tem a perna arqueada e eu perguntava isso, eu sou curioso, perguntava dos médicos, por quê? Porque você desenvolve o teu corpo até os 18 anos, eu desenvolvi no salão, batendo no chão duro, você bate no chão duro, então você vai, vai arquear a perna, então a maior parte dos jogadores de futebol de campo saíram do salão, entendeu? saíram do futebol de salão, saíram com habilidade, saíram dessa forma, então foi o que me informaram, estou falando o que me informaram, os médicos, né? O que que aconteceu? Leandro do Flamengo teve artrose no joelho, Adalberto do Flamengo teve artrose, era o lateral esquerdo, né? O Bebeto teve o mesmo problema que eu, tem prótese no quadril, tá entendendo? Então, e N jogadores que tem e não aparece quase, porque o jogador, ele pensa que é só, não, estiramento, contusão ali, é pular, aí corticoide, um dos problemas que me deram artrose. Então foi, pancadas que eu levei e não cuidei 100%, você sabe que pegar um baque, tem que cuidar 100%, se você voltar com 50% de condição, é o que eu fazia, voltava, aquela ânsia, aquela vontade de ser titulado e tudo, voltava antes do tempo e pegava uma pancada em cima, piorava, e assim ia, por essas pancadas acumuladas que eu levei, que eu não cuidei 100%. Excesso de trabalho, os excessos que eu cometi, por quê? Eu me cobrava, eu me cobrava, se você, como preparador físico, que diz para eu dar 10 voltas no campo, eu dava as 10 e dava mais 5 depois, entendeu? Compensação, me desgastava muito, isso, eu não via, não tive esse alerta, na época não tinha esse alerta, porque o importante era estar jogando, você estando jogando, você está sendo visto, quem não é visto tem lembrado, vamos lá, lá na frente, se quem está jogando não presta, quem está no banco é pior, então vamos por aí, partir desse princípio, então eu fazia questão de ser o titular, fazia questão de estar nas cabeças, fazia questão de chegar, tanto é que quando eu cheguei em Belém, preparo físico era o meu, eu e o Mesquito, que o Mesquito era fundista, ele era um corredor de rua e tinha um preparo físico excelente, nossa, já era, está com a idade mais um pouco, então essas situações já ocorreram, os corticoides, voltando aos corticoides, por quê? Quando torcia o joelho, decadrão, decadonal, dexatonorina, dexadolina, tudo que é anti-inflamatório, que é para corticoide, para melhorar rápido a contusão, desinflamar logo, para que você voltasse rápido, então eu tomei muito medicamento relacionado a isso, também tomei muita vitamina, B12 e tudo mais, graças a Deus, não tive, eu tive, na verdade, na minha vida, uma infiltração, uma infiltração no quadril, para, de medicamento, para ver se eu melhorava, lá em Belém, quando eu senti muita dor, e o aderço, o doutor médico, já vou fazer uma infiltração, né, que você vai, é, tomar esse medicamento, colocar no local onde dói, se daqui a uma semana, você voltar a sentir dor, a gente vai para o exame mais detalhado, porque, deverá, a infiltração, fazer com que, é, desinflame isso, e você fique bom, coisa que não aconteceu, já, na época, lá, da artrose, lá, que me deu, então, quer dizer, esses, esses problemas aí, a maior parte dos atletas, que disputam, com o tempo, vai aparecer, então, tem que haver um preventivo, tem que haver um alerta, eu, eu, eu que peço aos médicos, alertarem sobre esses problemas, articulares, dos atletas profissionais, ou amadores também, que estejam disputando competições, né. É, a propósito, quando a ciência, definitivamente, entrou no futebol, aí, veio uma discussão, né, por que que o lateral, especificamente falando dos laterais, eu li um artigo a respeito, que, se eu não me engano, o departamento de fisiologia, já, chegava e dizia, olha, ele não pode cruzar tantas bolas, não, a repetição do movimento, tem que reduzir o número de repetição, olha, o jogador não pode mais, após o treino, não é que não pode, tem que se evitar, após treino, com a branca de falta, ele já encerrou a carga dele de trabalho, e o que muitos jogadores faziam antigamente, Zico, Pelé, pelo menos é o que a gente lê, esses jogadores, terminava o treino, além de chegarem cedo, terminava o treino, iam para as chamadas, trabalhos específicos, que não tinham treinador para a época, ele é eles mesmo, então, ponto forte, pelo menos o Zico conta isso no livro dele, terminava o treino, ele pegava a bola, botava a camisa amarrada, quando não tinha goleiro, ou tinha um goleiro lá reserva, e começava a treinar falta, batia dezenas de cobranças, só que aquilo é movimento repetitivo, um profissional da área pode explicar melhor, e Jair me disse uma coisa, rapaz, hoje tu mora na Tocuá Tapajós, tá aposentado pela SEMED, Jair? Não, não, eu fui interessante, olha só, é um detalhe importante, que é bom até alertar, eu achava que tu tinha te aposentado pela SEMED, não, não, na SEMED foi uma prestação de serviço, que a gente foi fazer para lá, agora, é, amparado lá, no setor de orçamento, na SEMED, né, e na SEDUC também foi na área de logística, na área de, na área, na administrativa logística, né, mas isso tudo já, depois que eu, 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 eu estudei, depois que eu estudei, eu me formei, eu comecei, larguei o futebol, quando eu abandonei o futebol, que eu vou testar, eu vi a necessidade, por quê? Porque não tinha campo de trabalho para eu dar continuidade, como um treinador, como um preparador, físico, como não tinha campo na época, tá entendendo? Não tinha oportunidade de trabalho na época, então eu tive que me qualificar em outra área, em outra área, para poder dar seguimento na minha vida e o sustento da família, certo? Aí, o que que acontece? é, eu que aposentei, aposentei, é, depois que eu larguei o futebol em Belém, eu tentei fazer a cirurgia, e passei, eu passei uma situação delicada, eu passei 20 anos, porque, ninguém queria fazer, fui até Fortaleza, com tratamento fora do domicílio, pelo estado do Amazonas, para tentar fazer a cirurgia do quadril, como eu era jovem, tinha 30 anos, os caras não quiseram fazer a cirurgia, entendeu? Só com 50 anos, só com 60, por quê? porque as próprias têm um tempo de durabilidade, de 20 anos, 15 anos, dependendo da atividade que a pessoa exerce, né? Aí, então, assim, eu vim fazer a primeira cirurgia já, sentido bastante, recebi muito auxílio, muita força de muita gente, não tem como enumerar as pessoas que, que ajudaram, nesse sentido de, de me manter, até fazer a primeira cirurgia, né? Que nós fizemos em São Paulo, né? Fizemos a cirurgia em São Paulo, dois anos depois, eu tive a situação de que as próteses que eu coloquei saltadas, e tive que fazer novamente, refazer essa cirurgia, foi feito pelo pessoal do Rio de Janeiro, aqui no Adriano Jorge, já em Manaus, né? Então, na época que eu me aposentei, eu ainda tive que trabalhar no banco, olha só o detalhe, fui pro Brasil, trabalhei na Itaú Seguros, e trabalhei na Sul América Seguros, pra juntar uma composição de salários, pra eu não aposentar só com salário mínimo, olha só o detalhe, quando você é atleta, naquela época, naquela época, hoje eu não sei como é que tá, eu acredito, né? Os clubes não recolhiam tanto o INSS, então eles recolhiam o INSS, baseado no que eu atleta ganhava na carteira, então a gente ganhava por fora, e eu ganhava o salário mínimo na carteira, e você não imagina que vai ter um problema de saúde futuramente, o que que acontece? Eu tive, quando eu procurei pra aposentadoria, as contribuições, tava o salário mínimo lá, então eu tive que agregar valor, trabalhar no banco, nos bancos, né? Já com artrose, né? Mas eu tive a oportunidade de trabalhar no Itaú, né? Na Itaú Seguros, e na Sul América Seguros, que eram os bancos vinculados às seguradoras. Trabalhei um bom tempo em relação a isso, pra poder compor um salário que não fosse o salário mínimo na aposentadoria. E graças a Deus eu consegui aposentar, porque eu não pude mais exercer a atividade de atleta profissional de futebol, né? Agora aposentei tudo também, né? Eu não aposentei só o atleta profissional de futebol, porque na época não tinha essa abertura, só o atleta, tinha que aposentar tudo, né? Então é isso. E Jair, a situação com o Jair foi a seguinte, eu fui com a minha esposa no centro no sábado, e aí eu topo com o Jair, acho que Marcílio Dias, eu não lembro bem qual é aquela rua. É aquela rua mesmo. E eu tinha lido, num grupo de WhatsApp, uma notícia, que o Jair não estava bem, que eu fiquei logo preocupado, né? Eu não tinha o número do Jair, eu tinha o número no celular da TV, quando eu trabalhei. E aí calhou de encontrar com o Jair, eu disse, Jair, rapaz, o que aconteceu, rapaz? Eu li alguma coisa aí, o coração te deu um susto, foi, Jair? O que foi, rapaz? É, realmente, realmente, quando eu fui para São Paulo operar o quadril, olha só como é que são as coisas, eu tinha um dos melhores preparo físicos do Amazonas, mas tem falsa modéstia, se eu bato no peito mesmo, que eu fazia em 18 minutos o percurso Vivendo a Verde e Tarumã, naquela época, né? Fazia Vivendo a Verde e Tarumã. Então, quer dizer, com aquelas subidas e descidas e tudo mais, chegava na frente, dá para tomar o banho primeiro, naquele garapé bonito do Tarumã, que hoje nem se fala mais, né? Tinha um campinho lá, que a gente ia fazer os treinamentos na areia, né? Não esqueço do preparador físico, que era o professor Heleno, que falecido já, do Rio Negro, né? Então, quer dizer, gente, prepara o físico. Quando eu fui operar o quadril em São Paulo, eu cheguei em São Paulo com toda a aprovação do risco cirúrgico, né? Com os médicos, e o médico disse, rapaz, olha, o risco cirúrgico aqui tem 30 dias, tem um mês, bora fazer os exames por aqui? Eu confiante, né, mesmo, que eu vou operar o quadril, bora. Aí nós fomos fazer o exame do coração, e causou um entupimento numa coronária de 70%, foi descoberto, né? E eu tive que, então, ficar por lá mesmo para fazer a colocação de um estente no coração e tudo mais. Então, já comecei daí. Antes de fazer a cirurgia do quadril, eu já fiz um estente, já fiz a angioplastia, né, no caso. Já fiz o cateterismo, né? Primeiro, depois eu fiz a angioplastia, né? Então, realmente, eu tive um problema no coração. E semana passada, eu tive um sustozinho aí, não há alteração de pressão, eu tomo de remédio com pressão, tudo direitinho, mas eu tive uma alteração aí nesse quadro, que foi diagnosticado. Inclusive, o médico disse, rapaz, você teve um início de AVC, né? Um princípio, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo, a gente está recuperado aí e aqui para contar a história. Ô, Jair, tu acha que a pandemia, eu queria que tu desse a tua impressão sobre a pandemia, rapaz, né? Porque ela afetou todas as classes sociais, não existe lugar no planeta que se diga, não, aqui está seguro, acabou, não dá para vacilar. como é que tu tem gerenciado isso na tua vida pessoal, né? Como é que tu tem administrado isso, se isso tem causado algum impacto ou se isso também teve uma pequena contribuição para esse susto aí que tu passou. Estresse, a gente fica com uma certa limitação, você não pode mais ter, a gente não tem mais aquele convívio de... E olha que eu não sou de estar muito assim em aglomeração, como é que eu posso te falar? Domingo, reunindo com os amigos, eu não tenho esse hábito, quem me conhece sabe que eu sou muito caseiro, muito família. Mas isso de uma certa forma contribuiu para isso? Como é que tu tem superado ou lidado com essas restrições e essas limitações aí? Olha, eu tive o Covid, eu tive o Covid, mas não fiquei, cheguei a ser internado. Eu, minha mãe e meu irmão, né? E nós tivemos o Covid e o meu irmão ficou um quadro mais grave, né? Isso em maio do ano passado, em maio, né? Inclusive, eu não estava morando aqui, eu estava em outro lugar, fui deslocado lá para a Betanha, eu estava morando na Betanha, né? E isso aqui estava com outro rapaz. Então, o que que acontece? Assim, o Covid, o conselho que eu dou mesmo é você se prevenir, você tem que se prevenir. Não tem, não espere de governo, entendeu? Está vendo? O que vier, o que vier do governo, o que vier da prefeitura do município, é lucro, porque se você não se cuidar, você não pode esperar nada de governo de prefeitura, tá? Porque eles estão fazendo a parte dele. Desculpa, melhora só um pouquinho da tua posição aí no celular, que tal? Oh, melhorou. Pronto, melhorou. Desculpa te interromper. Bom, tranquilo. Então, o que eu vejo é realmente o cuidado próprio de cada um se preservar, ter a consciência de que realmente é um problema, né? Eu tenho uma irmã que mora fora do país, lá pela Alemanha, e eles estão também muito preocupados com isso, né? Eles se cuidam, então eles passam algumas informações para nós, para que a gente tenha esses cuidados básicos mesmo que estão sendo oferecidos. agora, assim, eu vejo um outro ponto positivo, né? Da união familiar, da união familiar, né? Eu aqui, realmente, eu recebo o apoio dos familiares, né? Recebo o apoio, tem uma pessoa que está comigo, que me apoia, que está do meu lado, que dá a maior força, sabe? E eu sou grato por isso, sou grato demais. Eu tive a felicidade de superar o Covid sem estar internado, mas minha mãe foi internada, meu irmão foi internado, então realmente é uma situação delicadíssima, tá? Veio para unir agora a família. Quem realmente dá valor à família, né? É a minha opinião, tá? Particular. Quem dá valor à família vai continuar com essa família sempre, vai estar mais unido, vai estar mais preocupado, vai estar mais objetivo no foco familiar, no foco de desenvolvimento, tá entendendo? Porque o restante é o pessoal se conscientizar. Não posso falar, eu gosto de tomar minha cervejinha, e tudo mais, mas também, né, dá um tempo, sem aglomeração, tiver, encontra um amigo ali, eu taco lá, às vezes eu trago pra cá, pro apartamento onde eu moro, tomo minha cervejinha aqui mesmo e tal, levando aí devagar até passar, amenizar, e passar, eu acho difícil. Aí tomar as vacinas, né, que estão sendo oferecidas pelo governo, né, e se precauíram. uma vacina já, ainda não, eu tenho comorbidade, mas não tive um atestado, porque os médicos do SUS, eles estão atendendo bem devagar, né, então a cardiologista, a minha cardiologista, ainda não me atendeu pra poder pegar um laudo médico dizendo que eu tenho esse problema. Porque você vai se consultar, você não vai pedir da médica um laudo médico, você vai dizer, o problema que você tem, ela vai te passar um remédio, coisa parecida, pra dar continuidade no tratamento, né, e você nem imagina que vai chegar e, ó, eu preciso de um laudo médico, agora eu preciso, mas eu vou passar uma consulta, uma briga pra você ser consultado no sistema do SISREG, por causa da pandemia, né, também, eu entendo. Mas, assim, não consegui consultar, não conseguiu, então eu tenho que esperar quando chegar a faixa de 59, sem comorbidade. Ó, Jair, a gente já vai encerrar a entrevista, mas o Ricardo China, a gente vai encerrar a entrevista já com essa pergunta do Ricardo China. Com quais jogadores do Atlético Rio Negro Clube da década de 80, tu ainda tem contato, Jair? Olha, eu tenho contato da década de 80, eu tenho contato com a Mauri, né, eu tenho contato com o Iane, né, são os roleiros da Mauri, Iane, Maria Macapá, né, aquela turma toda, do Nacional, Fernandinho, né, eu tenho muitos contatos deles agora, entendeu? com a... O negócio do WhatsApp é um negócio fora de série, né, aí você, de repente, eu encontro lá no centro, lá, bater aquele papo, né, vai marcar essa entrevista maravilhosa aí, entendeu? E é isso, eu tenho muitos contatos com eles, assim, tô no grupo do Rio Negro, lá, Rio Negro sempre, né, e muitos amigos ali, do grupo do Galo, né, tô no grupo da Tuna Lúcio, do Remo, lá em Belém também, então, eu montei esses contatos assim, essa amizade nossa aí, estamos ficando mais, mais usados, né, não vou dizer velhos, né, mas estamos bem, graças a Deus. Eu entrevistei, tá com um tempinho, eu não sei se vocês jogaram juntos, acho que jogaram, foi da Tuna, o Jorginho Macapá. Jorginho Macapá, jogamos, jogamos juntos, muito abelidoso. Jorginho, até um tempo desse, estava como, dentro daquele assunto que você falou, de oportunidade para ex-atletas, o Jorginho estava como administrador do Estádio Zerão, não sei se continua. Pois é, o Thiago, deu maior força para ele, ponta direita lá da Tuna, né, o Thiago, não sei se você lembra, ele realmente é uma pessoa que está atuando muito, inclusive, inclusive, assim, eu estou pegando muita coisa da Tuna para tentar levar para o Rio Negro, que a Tuna, está passando por uma fase de reerguer o clube, seu erguimento do clube, coisa que o Rio Negro está também passando por essa situação. Então, eu estou entrando muito em contato com eles lá, quando eu for lá no Rio Negro, que eu recebi o convite do seu Jefferson, do Jefferson, para a gente participar lá, e a gente vai tentar levar algumas coisas, umas ideias, para que a gente consiga elevar o Rio Negro à categoria de novo, e assim como a Tuna subiu agora, vai entrar para a primeira divisão lá do Parazão, a Tuna, conseguiu já a vaga, parece que, se eu não me engano, não conseguiu. e assim, é um exemplo, né, de serguimento da equipe, né, eu fico muito feliz, eu fui campeão pela Tuna em 88, 88, com essa turma toda lá, e, inclusive, joguei até contra um grande rival, que jogou a favor, que eu estava na Tuna, chama-se Cabinho, tinha o Dadinho no Remo, lembra? E tinha o Cabinho no Paissão Dovo, então o Cabinho já foi por a Tuna, e a gente formou aquela equipe que foi campeã em 88 pela Tuna. Olha, o Ricardo Ferreira, eu disse que é isso, desculpa, pode falar, A passagem pelo Botafogo minha também foi muito importante, entendeu? Principalmente como saiu daqui como jogador do Rio Negro, né, que tocou no assunto, mas foi um negócio fora de série, que eu ia ficar no Botafogo também, não fiquei por divergência salarial, por assim, por aparecer pessoas, entraram pessoas na negociação que não deveriam estar ali, vamos dizer assim, né, e foi ex-jogador do clube, é o Renato Trindade, né, que estava intermediando isso, colocado pelo DC, que eu acho, na época, e que realmente eu poderia ter uma ascensão no Botafogo naquela época, se ele não tivesse atrapalhado as negociações que estavam bem adiantadas, né, eu já era titular do time, já estava aí, ia ser escrito para a Copa do Brasil, né, e na hora de realizar a transição financeira, né, parece que pediram o dobro do preço, o Botafogo não estava com dinheiro, se tivesse dinheiro eu tinha renovado o contrato do Josimar, que eu cheguei e substituí, né, mas essas histórias e histórias da futebol, olha, olha, o Ricardo Ferreira, ele, boa noite, pergunta para o Jair, o que precisa para o Rio Negro voltar a ser protagonista no futebol amazonense nessa região? Olha, na minha visão, todo clube agora está voltado a ter um bom patrocínio, bom patrocínio, então, eu acredito que tem que existir uma empresa que patrocine o Rio Negro, tem que ter uma empresa que não tenha olho grande, olho político, olho político, visão política, visão política com futebol não combina, ela inicia-se um momentozinho ali e tal, mas depois a situação é delicada, não dá seguimento, então, tem que ter, se essa empresa que, vamos dizer, arrematou, entre aspas, a sede do Galo, quiser realmente que o Galo cresça, ela investe sem precisar adquirir o patrimônio, entendeu? É a minha opinião, tá? Ela investe, chega e mostra para quem que veio, tá? coloca dinheiro para poder contratar jogador, para poder melhorar as condições básicas do clube, não é só jogador, tá? E eu tenho uma frase lá em Belém que eu vi muito quando eu fui campeão paraense, o presidente do Remo disse assim, que não adiantava ele ganhar todos os títulos amadores, né? Se ele não ganhasse o futebol profissional. Então, quando ele foi campeão e ganhou o futebol profissional, na época o Remo elevou tudo, elevou todas as categorias do esporte, handebol, basquete, vôlei, tudo, 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 saiu elevando junto com o futebol, porque o futebol foi campeão e trouxe consigo todos os torcedores para participarem da ascensão do clube. Então, essa é a dica que eu dou. Tem que ter, tem que correr atrás de um bom patrocinador, falar com esses dirigentes aí, da Digitron, se eu não me engano, conversar com eles, para que eles realmente investam no clube, que o clube tem tradição, o clube tem qualidade, tá? E o clube tem moral, entendeu? Tem moral no Brasil todo, Rio Negro, tá? Quem chega lá para o sul, Rio Negro Nacional, Fast Club, são os tops logo dos comentários, tá entendendo? Então, eu penso nessa forma. É verdade, é verdade. Eles estão respeitados. Eles estão respeitados. Verdade, é verdade. Jair, meu irmão, eu quero agradecer a tua atenção para a gente conversar no futebol do Norte. Eu quero agendar contigo para uma outra data, para a gente poder... Olha, tem mais comentário e perguntas. Tem um nacionalino aqui, ó. Boa noite, Amarildo. O seu convidado é o Jair. O Jair foi um grande jogador. Jogou no tempo áureo do futebol amazonense. Um abraço para ele, Amarildo. César Alfaia, torcedor do nacional. Teve uma passagem pelo nacional também, né, Jair? Muito boa, graças a Deus. O nacional foi sempre acolhedor, né, também, e me respeitou bastante, né. Inclusive, eu passei pelo nacional, acho que, duas vezes. Uma, no campeonato brasileiro, se eu não me engano, eu discutei algumas partidas pelo nacional. E a outra, já no finalzinho da carreira mesmo, já vindo, que era o Ari Greco treinador, se eu não me engano. Ainda eu tive uma passagezinha alguns meses pelo nacional, mas não, eu já estava parando de jogar futebol, já não estava com aquele mesmo pique, já estava sentindo muito as dores do problema de saúde, entendeu? Então, realmente, o nacional é uma equipe muito acolhedora, muito respeitadora, um grande adversário que a gente teve quando jogou na Rio Negro, entendeu? Muito, mas muito bom, muito bom. É aquele tipo de situação. Qual é a rivalidade que tem hoje? Me diga. É verdade. É verdade. O Manaus hoje está na crista da onda, mas ainda não se consegue criar uma rivalidade que possa se comparar com as rivalidades, principalmente no tradicional, clássico, o Rio Now, que esse daí ainda vai demorar para se criar uma rivalidade tão... De sacudir a cidade. Eu lembro quando o garoto era o assunto de qualquer esquina, era dentro do ônibus, era na feira, na padaria, começava o dia, fechava o dia, anoitecia e era o assunto, era o clássico Rio Now. Jair, eu quero agradecer. É casa cheia. Casa cheia, a participação total do torcedor, né? Então, isso aí faz muita falta. Nossa, isso aí é fundamental. É verdade. Jair, meu irmão, eu quero te agradecer, eu quero combinar contigo de a gente voltar a falar sobre essa tecnologia. Uma continuidade. Uma continuidade. Isso. Falar aí com a Mauri. O Iane, eu tenho o contato dele. Eu tenho o contato dele. O Iane, o Amauri, eu não tenho. Então, o Fernandinho, eu já tentei um contato com ele, mas não consegui concretizar. Mas eu queria a tua ajuda para a gente poder trazer essa turma e começar a falar sobre causas do futebol da época e também o que esses, o que vocês, né? E eles têm de que pode agregar como valor por estar fora do futebol, mas ter vivenciado um período em que o torcedor era apaixonado por futebol pelo futebol local. E a gente não pode esquecer que na época já tinha o Flamengo, já tinha Vasco, já tinha Fluminense, já tinha esses outros grandes clubes. E os daqui, além de arrastar torcedor, era terrível quando vinham enfrentar Rio Negro Nacional aqui dentro de Manaus. Olha, eu agradeço a oportunidade, tá? E estou à sua disposição. Assim que tiver uma oportunidade que você me dá um alô, que eu tenho o maior prazer em participar e discutir, conversar, trocar ideias sobre o esporte aqui no Amazonas, sobre o esporte no país todo. E principalmente depois dessa pandemia, né? Verdade. Como a pandemia se cuidar bastante, né? É o que eu espero que isso passe o mais rápido possível pra que a gente volte a ter público nos estádios também, né? Que a gente está necessitando muito. Isso aí é um fator motivacional fora de série, o público no estádio. E o jogador vai chegar uma hora ali que ele vai acostumar com isso, sem público, vai se tornar um cara frio, não vai ter emoção, entendeu? O emocional é importante, entendeu? Pra gente transferir isso, pegar o emocional do torcedor pra gente lá dentro do campo, é importante demais isso daí. é como eu falei sempre, a torcida ela inflama muito no seu emocional, então ela influi muito no seu desenvolvimento do atleta, seja qualquer esporte, a torcida é fundamental, então a gente espera que passe logo essa pandemia, agradeço novamente a oportunidade de estar presente aqui com os torcedores, né? Com você e estou à disposição, como falei, tá? Muito obrigado, tá, meu irmão? Valeu. Despeço aqui do Jair, grande abraço ao Jair. Olha, esse programa fica na página do Futebol do Norte e também no canal do YouTube que está aparecendo aí na tua tela. Eu vou ficando por aqui, na próxima semana eu divulgo quem serão os nossos entrevistados, possivelmente vai ser sobre futebol feminino e mais uma vez o Olavo Dantas não pôde participar hoje por conta do falecimento do seu irmão no Rio de Janeiro, o Olavo a propósito está no Rio de Janeiro, em Resende no Rio de Janeiro e o Alexandre Almeida também por conta de questões particulares e do horário não pôde participar conosco. Eu volto amanhã com a live do Futebol do Norte ao meio-dia. Eu devo voltar hoje às 11 horas da noite facebook.com barra Futebol do Norte o programa e essa entrevista ficam à disposição e no canal no YouTube que está aparecendo aí na tua tela. Tchau, gente. Beijo no coração. Boa noite. Valeu.